Ai! Carne picada, pão, cebolas e um ovo Eu não aguento mais, não vou pedir de novo É que o gosto é uma coisa que não se discute Mas se dizes que não gostas, tu nunca provaste o meu pós Isto é roubo de carne Roubo de carne Delicioso é carne em forma de pão É um aroma intenso, é uma tentação O que não comemos nós tomamos sempre parte Mas o meu roubo de carne vai encontrá-lo mais claro Isto é roubo de carne, é o que eu gosto Ao teu irmão direi, é o melhor e eu gosto Roubo de carne Isto é roubo de carne Aquece-lá por dentro O da mama Isto é roubo de carne Roubo de carne Roubo de carne Isto é roubo de carne Roubo de carne Isto é roubo de carne Roubo de carne Ah, não devia ter humildo aquele estúpido. Espera, somos daíni Cowboys?